Olá, aqui falo do Radisson Blue e eu queria apresentar-vos o Lumi. Lumi é a nossa mascote de redução do consumo de energia do Radisson Blue. Por que nós temos o Lumi? Nós temos o Lumi porque o grupo Calção Residor, que é o detentor da marca Radisson Blue, decidiu que todos os hotéis do grupo iam reduzir até 25% do seu consumo de energia. E fazemos isto através de várias práticas como, por exemplo, o uso de lâmpadas de baixo consumo. Pode ser uma coisa pequena, mas que tem um impacto enorme quando falamos de hotéis mundialmente. Então o Lumi é uma espécie de um reminder que nós temos que reduzir o nosso consumo de energia. Tchau, tchau! Até aqui do Radisson Blue e do Lumi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho